Beleza galera, mais uma vez é nós, Léo Fromil, é isso aí Olha só galera, o que é que eu vou mostrar para vocês aqui que eu acabei encontrando É, muito tempo eu cogitava em falar para vocês isso aqui Só que eu não tive a oportunidade de encontrar uma árvore dessa E agora por coincidência eu acabei encontrando Eu vou já explicar para vocês aí, que árvore é essa E para que serve o fruto dela, beleza? Ó, vai vendo aí Olha, ali está carregado Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês verem Mas eu vou mostrar o fruto para vocês aqui no chão Mas tem bastante ali, ó Tem um fruto aqui no chão já, maduro, né? A gente ama Ó, ela é comestível Porém muita gente não gosta, né? O pessoal usa mais para fazer... Vou perguntar para o morador local aqui Ele não quer sair no vídeo, mas eu vou perguntar para ele O que é que a galera faz? O que é que a gente faz com esse fruto aqui? Esse fruto é... se prepara... Uma... licor É O licor, então ponche Tem que pegar o fruto... O ponche é o que? É... e depois espremer, tira o sumo Se mistura com o álcool ou com a cacaça para poder fazer o licor Mas pode comer também Olha aí galera Mas a gente que ela está aqui, ela está podre Essa aqui está podre O que o rapaz está falando Mas come, ela se come assim Quando o jeito que quiser A boa está essa aqui Ó, essa aqui também é boa Não, está boa Exatamente assim Ela é doce A semente é boa e se ferve Olha, isso aqui O pessoal faz licor, né? É E esse licor vai muito aí para o sul Para São Paulo Para os carreteiros É porque é difícil de encontrar uma árvore dessa, né? É difícil E é uma fruta... Exótica Exótica Ó galera Esse aqui é o famoso... É... Genipapo, né? É Genipapo, né? Isso Esse aqui Esse é o famoso genipapo, galera Ó Quem conhece aí, deixa no comentário Deixa no comentário se você já comeu Já provei E segue o seu like E é isso aí, ó Esse aqui está bom O menino vai provar ele? Vou Ó, o menino vai comer aqui, ó Tá bom Mas é isso aí, galera É isso Vou falar com a galerinha aqui O que é que vocês vão dizer aí para o pessoal aí? Deixe o seu like É isso aí, deixa Vamos fazer bonito Um, dois, três Um, dois, três Deixa o seu like É isso aí, tamo junto